Essa é da fuga da alma Em busca do Éden É preciso parar, parar, parar Pensar de cometer os pecados Quem vai nos ver no ar É preciso parar, parar, parar Pensar de buscar na razão O que irei fazer Me diga em quem você acredita Qual é o sentido dessa vida Sua alma está presente Ou ela está ausente Vivo assim, sem saber O que vai acontecer Tenho a bola de cristal Pra saber se isso é fatal Viva e tenha amor no coração E sabe que tudo isso é bom E que não vive por viver E sonhe E não tem medo de lutar Tem as ideias no lugar E quando vai se arrepender E não tem medo de lutar E não tem medo de lutar Música E viva quem tem amor no coração Sabe que tudo é bom E que não vive por mim E sonhe E não tem tempo de lutar Tem as ideias no lugar Depois não vai se arrepender É preciso parar Para pensar Se cometemos pecados Que vai nos ver É preciso parar Para, 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 para Pensar Se buscar A ação Que Irei E não tem tempo de lutar E não tem tempo de lutar E não tem tempo de lutar